No Teg Games de volta, então gurizada dessa vez estou trazendo aí para vocês as novidades, as primeiras novidades aí confirmadas do FIFA 16, então galera foi de surpresa esse vídeo, foi de surpresa essas novidades do FIFA, porque eu soube ontem que a EA ia lançar essas novidades hoje, então a primeira novidade que está sendo muito falada aí, uma revolução no mundo dos games, principalmente de futebol, vai ter o futebol feminino aí no FIFA 16, isso mesmo, futebol feminino, a gente vai poder jogar o futebol feminino com as 12 seleções que existem, ainda não confirmaram se tem os clubes, mas a princípio as seleções são confirmadas, como você está vendo na gameplay aí que a EA Sports lançou hoje, publicou uma gameplay curta, então são essas as seleções e a gente está vendo aí que o gráfico está muito bom, que se fizeram realmente muito parecido, o que me deixa dúvidas, diferente ao futebol feminino, será que a jogabilidade vai mudar do futebol feminino para o masculino, porque a gente vê que na realidade tem essa diferença, o futebol masculino para o feminino, claro, é o mesmo futebol, mas todo mundo sabe que tem diferença entre homens jogando e mulheres jogando, é um jogo mais leve, é um jogo não tão truncado como o dos homens, e as goleiras também, os goleiros masculinos são muito melhores que os do feminino, então não sabemos como vai funcionar, se eles vão diferenciar isso, esperamos que sim, que façam um modo muito real, como já fazem um bom trabalho no masculino, esperamos então que eles evoluem com isso, vai ser o primeiro jogo que vai ter um futebol feminino, então pode permitir que eles errem, que eles façam alguma coisa errada, mas eles vão evoluindo, vão lançando atualizações, então eu acho que vai ser bem interessante essa experiência. Outra novidade é que eles já divulgaram nesse mesmo vídeo a data de lançamento do FIFA 16, que vai ser no dia 25 de setembro, isso mesmo, 25 de setembro, isso é o que eles colocaram lá, pode ser que nos Estados Unidos desse essa data, e aqui às vezes sempre lança uma ou duas semanas depois, pode ser ela para o dia 5, dia 6 de outubro, então a gente espera aí que o FIFA venha revolucionário, não temos mais novidades confirmadas, mas os boatos que surgem, que o FIFA aí está conseguindo comprar as licenças, e talvez vai ter os times brasileiros. Tinha saído até uma imagem, não se sabe se é fake ou não, que a liga brasileira estava confirmada, colocaram várias ligas aí, e a brasileira era uma delas que estava confirmada, então isso daí já não é notícia confirmada, isso é um boato, mas que pode ser real, então esperamos que venham os times brasileiros, e que o FIFA sempre evolua, porque do jeito que está, não dá para ficar, como assim também o PES, que mesmo temos os times brasileiros, está com os nomes dos jogadores e as faces, tudo errado, então isso não adianta, então a evolução é sempre boa, é melhorar, a ideia é sempre melhorar. Então é isso aí gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, e eu vou mandar agora os salves, da galera lá do Facebook, que eu pedi para vocês comentarem lá, vou deixar o salve para... Primeiro salve vai aí para o Havison Dias, um grande salve aí brother, outro salve para o João Guilherme, um grande salve, para o Jonathan Cordeiro, um outro salve aí, um abraço, o João Daniel, um salve, salve também para o João Vitor, o Beijing Games, salve aí, Wesley Schmidt, um grande brother aí, torcedor do Grêmio também, é nóis, dá né, e um salve aí também para o Lucas Patricio, um grande amigo meu, que tem uma banda, se chama Banda Fuzz, vou deixar aí na descrição aí, o link da página dele, do Facebook, da banda dele no caso, então vocês acessem lá, dêem um like, e já escutem o som do cara, já está gravando aí, o som é bem bacana mesmo, então acompanhem a banda do cara, beleza gurizada? então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, espero vocês lá, um abraço e, falou! Tchau! 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 Tchau!